Estamos de volta, sejam muito bem-vindos ao episódio 15 de Resident Evil 4 Remake 2023. E no último vídeo nós fizemos o capítulo 14, que foi o capítulo que a gente estava naquela fábrica meio que ferro velho. A gente enfrentou uns regeneradores e também enfrentamos aquela parte da bola da Miley Cyrus, que foi horrorosa, muito difícil. E no finalzinho do capítulo enfrentamos finalmente o Krauser, o nosso querido Major, que, cara, graças a Deus aí, mas eu fiquei um pouquinho triste, ele morreu. Mas é a vida, né, mano? Não tem muito o que tá fazendo. Descobri um pouco mais da história também dele. Vou pagar minha luz aqui. Capítulo 15. Apesar de ter conseguido colocar um ponto final em sua história complicada com o Krauser, Leon não tem tempo a perder com sentimentos. Saddler tomou o controle de Ashley e desapareceu nas profundezas da ilha. É mesmo, né? A Ashley foi pega pelo Saddler. Ela deu dois HS nos amiguinhos da múmia lá do Saddler e meteu o pé. É verdade, eu não tinha lembrado disso. Tá, onde que a gente parou aqui, mano? É depois da luta do Krauser aqui já, né? Ai, o que vai ter aqui de bom, mano? Puta que pariu, eu tô cheio. Não tem problema, esse recurso eu consigo nem... não preciso nem pegar na minha mão, mano. Deixa eu botar ele só mais aqui embaixo, que eu não preciso trocar minha câmera de lugar. Ai, eu quero colocar... Ô, tô precisando de bala de espingarda, hein, mano? Tô com zero bala de espingarda. Ai, ganhei duas... gente, assim, eu tirei o bagulho de ganhar bônus e tô ganhando bônus. Quando eu tinha no meu inventário, eu não tava ganhando bônus. Qual que eu senti? Tô ganhando a faca dele. Cara, no... eu tava editando, eu nem vi que eu ganhei a faca dele. Assim que a gente termina a luta, eu ganho a faca de luta. Faca personalizada única, apropriada para a luta. Afiada com uma navalha e altamente durável. Calma, mas isso é bom? Eu vendo a minha faca e fico com a dele? Porque a minha faca é podre, né, mano? 0.8 melhorada, a dele já tá em 1. A durabilidade é podre. Tem mais ataque. É, mano, a durabilidade da minha é boa, mas é porque eu upei pra caralho, né? Eu não sei quão bom a minha é. Vou botar aqui uma curinha. Eu tô com duas bang. Tô com uma faquinha sobrando os meus recursos grandes. Eu não sei o que aconteceu, acho que eu fiz... É... eu acho que eu fiz virote, né? Agora que eu tô lembrando. Acabou a minha balada aqui. Puta que pariu, mano. Eu não tô muito bem, não. Falar bem a verdade pra vocês. Inclusive, eu tô com um inventário mal organizado. Essa é a pior parte. Aqui, eu gastei umas balas de magno, agora que eu tô lembrando. Cara, que parte difícil que foi aquela, hein, mano? Puta que pariu. Deixa eu deixar a faca aqui mesmo, que eu tô com preguiça de organizar. Tá, quantas granadas eu tenho, mano? Tô com umas granadinhas, ok. Recarreguei mais rifle de balinha de 12 aqui. Aqui. Tá, depois eu organizo, falar bem a verdade. Deixa eu recarregar minhas coisas. Erva verde. Calma, deixa eu recarregar então agora. Ver se libera algum espaço, mano. Aí, recarreguei a minha magnum. Pistola, não precisa. 12, precisa. E rifle, precisa. Aí, aí. TPM também. Não é mais TPM, né? Qual que é o nome disso aqui? Leia alguma coisa. Leia 94, deve ser isso o nome da arma. Tá, essa erva verde que tá sobrando aqui, mano... Será que eu uso? Cadê minha vida? Cara, eu tô pensando em pegar essa erva. Mas como que eu vou pegar essa erva, mano? Eu não tenho nenhum jeito de... Caralho, cara! Very difficult! Dizem, man. Eu quero espaço, mano. Eu tô com uma bala de magnum. Ah, mano. Eu vou usar essa cura aqui mesmo e vou pegar aquela ervinha no chão, mano. Não tá gostando? Eu também não, Leon. É aqui mesmo. A gente acabou de enfrentar o Krauser, tá? A questão é... Eu não lembro direito o que tem depois do Krauser. Porque eu gravei... Já faz tempo esse 2005, mano. Já joguei faz tempo o antigo. Então, eu não lembro. Vou falar bem a verdade. O que é isso aqui? Binóculo? Vai lá. Oh, ainda bem que o binóculo não fica no meu bolso, né, mano? O que é isso? É um circo? O que é isso aqui? Tem umas tendas? Deve ser a base de operações deles. Ah, faz sentido. Ah! A Ashley! Ah, eu falei igual ele. Será que eu sou o Leon? Nilce, cadê a chave, Leon? Quer dizer... Você fez a serrada aqui. Verdade. Mentira que eu vou ter que passar por isso aqui. Ah, mano. Tá de sacas, né? Filha da puta ali. Filha da puta ali. Um vagabundo ali. E... Cara, tem muita gente! What the fuck? Tem mais coisa pra ver? Aqui é a fábrica onde a gente tava no último vídeo, né? Inclusive, matamos o... Aquele carniçal amaldiçoado, né? Lembro o nome daquela porra. Que não era nada mais, nada menos do que um Iron Maiden, né? Um regenerador que tem espinhos. Toda flor tem espinhos. Tá. Ah, o mercador tava precisando, mano. Eu preciso de entrar meu inventário um pouco. Eita. Não rima à toa, mano. A língua portuguesa, ela foi cuidadosamente pensada. Cara, eu quero! O que vai comprar? Cara, eu não sei. Eu tô pensando em vender meia faca. Será que vale a pena, mano? É que eu vou ficar pobre. Pode. A questão é, eu não tenho falta de perícia. O que você quer dizer com isso, mano? Cara, eu vou vender meia faca e vou ficar com a do Krauser, mano. Com a do Krauser vai aparecer mais gameplay. Vou vender. Sim, sim. Eu imaginei, eu falei, caralho, meu amigão Cláudio vai pagar um bom preço nisso aqui, mano. Primeiro melhorar a minha evoluibilidade. Aí, mais, mais, mais uma. Já faz diferença, mano. Faz toda a diferença. Tá, eu já tô melhor do que eu tava antes. Não, a durabilidade, na verdade, tá pior, né? Era 2.2 que eu tinha antes. Uh! Aumenta o poder em duas vezes? Meu Deus, mano. Se eu tivesse gastado o meu, segurado o meu bagulhinho pra melhorar isso aqui, eu ia ter uma faca incrivelmente pica. Eu não sabia que eu ia ganhar uma faca, mano. Caralho, Krauser. Por que você não me avisou que você ia dropar uma faca assim que você morresse, mano? Tá ligado? Tu é meu major. Nós trabalhou junto na guerra. Por que você não falou, man? Vou te dar essa faca quando eu morrer, Leon. Ah, não quero melhorar mais nada, não, mano. É melhor mesmo. Eu quero só ver aqui. Cara, você pode me ajudar dando mais missão, que eu pego espinélio. Tem muita coisa que o dinheiro não compra, mano. Maleta nova. Decoração da Raquel. Tem muita coisa. Tá, deixa eu dar uma salvada aqui. Salvar jogo. Capítulo 15. Perfeito. Tá, eu não lembro o que tem nesse capítulo. Infelizmente, eu espero que ele só não seja tão grande quanto o último. Porque aparentemente a Capcom decidiu que ia botar o jogo inteiro no último capítulo. Mas eu curti, não vou mentir. Foi um dos melhores capítulos, mano. Deu medo? Deu. Mas foi da hora. Vamos me vendo já? Ah, já me viro, cara. Ali está. É, não. Você é perigoso. Oi, 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 oi. Agacha, Leon. Puta que pariu, mano. Aerocopo! O aerocopo da Dinoco. Obrigado. Chegou um aeroporto, mano. Tá, cadê o cara da RPG? Matou, graças a Deus. Tem só os filha da puta lá em cima. Eu vou conseguir subir ali pra pegar meus balestros, né, mano? Ou não? Tá lá o helicóptero. Obrigado, man. Obrigado, man. Ai, que felicidade. Tá vir ótimo, munição de pistol. É o Mike. Ai, Hannigan, obrigado, Hannigan. Tá, eu quero entrar aqui. Mano, por que que o meu jogo tá travando a voz do meu Mike, mano? Obrigado, viu, Hannigan. Te agradeço de monte. Ali tem filha da puta? Calma que tem uns filha da puta ali. Eu não tô te ouvindo direito, não, Mike. Você tá falando parecendo que tá dentro de um copo, mano. Não, não se atreva. Ele jogou molocote. Eu não vi que você jogava molocote. Oxê, não saiu aquele cara ali, mano. Ai, atira neles pra mim, Mike. Obrigado, viu, filhão. Eu não quero gastar a bala, não. Só vou gastar virote. Cadê os virotes que eu joguei lá em cima, Mike? Eu posso ir lá pegar eles? É o meu plano. Não, não se atreva. Não se atreva. Ah, mano, o cara me molocotou, velho. Passa aí, filha da puta. Pode passar, arrombado de merda. Toma. 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 Morreu, morreu, morreu. Mike, 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 Mike. Tem certeza? Cara, que bizarro. Que o Mike, em vez de me ajudar, ele me atrapalhou, né? O cara metralhou e eu em vez... Ah, mano, aí é foda. Porra, o bicho não morre nunca, cara. Ô, Mike! Eu ia chutar ele, Mike. Ah, mas não sei sair, meu Deus do céu. Não param. Calma, é infinito se eu ficar aqui? Eu quero pegar meus virotes, mano. Esse é o problema. Calma, vamos lidar desse problema rapidinho. Do jeito fácil. Não. Filha da puta do caralho. É encontrado, mano. É encontrado. Mas calma aí, eu quero subir lá, mano. Como que eu subo lá? Eu não tenho trevas. Ai, filha da puta do caralho. Eu quero subir. Ninguém me ataca enquanto eu tô subindo, mano. Eu preciso de um momento. Só meu. Aí, caixotinha. Agradeço, viu, gente? Ô, Mike, atira aqui nos bagulhos, filho. Eu quero umas balestras. Dá pra pegar essa arma? Caralho. Olha aí, vem, filha da puta. Eita. O que aconteceu? Thank you, thank you. Ah, tinha que esperar mesmo. Ele tinha que atirar pra mim. Tá, mas agora vai estar cheio de filha da puta atrás de mim, né, mano? Olha lá, o primeiro tonto. Eu quero que ele se foda, falar a verdade. Não, não quero não. Eu tô brincando. Vamos descer essa merda aqui. Aí, pegar o que dá pra pegar. E meter o pé, mano. Vai atirando aí, Mike. Ah, é, esqueci. Aí. Calma que tem mais coisa pra pegar. Pecetinha, vinha vermelha. Puta merda. Aí tem um virote que não cabe. Mas não tem problema que a gente faz isso aqui, ó. Tome. 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 Tá, ficou uma merda. Preciso organizar isso aqui ainda. A questão é... Alguém vai me jogar coisa? Caralho, cara. Tu é muito chato, mano. Eu não quero brigar, não. Eu quero só recarregar meu bagulho. E meter o pé, viu? Obrigado, viu, filho? Agradeço. Fica pra uma próxima aí. Tá, onde que eu posso ir agora? Mapo atualizado. Eu curto meu mapa atualizado. Cara, por que a voz do Mike tá bugada? Calma. Pronto. Sim, sim. Mike, 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 Mike. Tá, eu só fui dar uma olhada se não tinha nada aberto. Por que eu tô travando a voz do Mike, mano? Eu não sei se é normal. Ajuda nós aí, Mikeão. Aê. É. Imagino, mano. Que bom, que bom. Eu sempre quis falar a palavra. Eu conheço o Mikeão, mano. Ah, mano, o cara tá vivo. Como? O cara sobreviveu a uma explosão altamente mortífera. Você de uma puta. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. O cara tem o quê? Uma dinamite? Relaxa que eu cuido disso aqui, ó. Do seu tempo, viu? Obrigado, viu? Ah, virou a cabecinha de nós todos, né, mano? Calma, deixa eu testar minha arma. Eu não cheguei a testar essa arma aqui direito, mano. Pó obra. Aceito. Toma, toma. Ah, ela é boa, mano. É igual uma TPM, só que melhor. É que eu testei no regenerador, né? Por isso que eu não achei ela boa quando eu testei. Aí, virote, kit de primeiros. Tá, perfeito. Eu deixei o item pra trás, mano? Eu tô achando que eu tô deixando o item. Virote, tinha um tesouro. Gente, será que eu volto pra pegar esse tesouro? Não, foda-se. Vai. Consegui caminho aqui, que eu não sei se esse capítulo é longo. O vídeo tá ficando muito grande, mano. A questão é, deixei um virote pra trás. Isso me incomodou um pouco, não vou mentir. Dá pra voltar? Tá? Aqui é onde eu tava? Ervinha. Granada pesada, mano. Calma, eu preciso gastar um pouco de pólvora. O que eu posso fazer com a minha pólvora? Fuzil ou metralha? Fazio, né? Vamos pegar uns fuzil. Essa granada a gente bota lá embaixo. Aí, isso aqui. Nós sobe e abre mais um espacinho ali, né, mano? Essa pólvora eu queria botar num lugar diferente, porque aqui atrapalha a minha câmera, né, mano? Mas depois eu vejo isso. Tá, deu uma boa luteada aqui, mano. A questão é... O que parte é isso aqui? É isso. O que é isso aqui? Não, não. Vai, vai ser problema, Mike. Claro. Mano, como assim os caras tem um bagulho antiaéreo na ilha, porra? O Adam Sandler tá muito... Muito avançado na gameplay, mano. Mentira que não dá pra entrar. Aí, aí. Eu entro por onde? Ah, por aqui, será? Calma, vamos devagar. Vamos no cuidado. Aí, o que que tem aqui de bom? Pecetinho e pólvora. Aceito. Recurso pequeno. Relaxa que nós já usamos o recurso pequeno, mano. Mala de pistol. Aí, sobrou três. Esse é foda, né, mano? Porque aí não vai ter muito o que eu fazer mesmo. Tá, pode ser. Tem uns barril aqui, mano. Eu vou precisar usar esses barril? É. Cipá, né, mano? Cipá, vou precisar usar os barril. A questão é, dá pra atirar nesse tonto ali? Ou é igual no 2005, que não dá pra acertar ele? Ah, dá pra caralho, mano. Dá pra caralho. Relaxa, cara. Calma que eu tô lidando com os meus problemas primeiro. Depois eu lido com os seus. Ah, eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi que ele é cor da grama, né, mano? Cor cinza, cor de terra. Eu não enxerguei essa merda. Ah, mano, mas aí é foda. É utilizar meus virotes. Calmou, calmou. Aí, obrigado, viu, filhão? Agradeço. O cara de escudo é o mais perigoso ali. Tá, como que eu acabo com a torreta pro filha da putz número 3 ali, mano? Aqui é um caminho secreto? Eu gosto de caminho secreto. Olha e vem, filho de uma puta. Não, atirei no pé dele. Eu achei que ia atirar no pezinho dele. Não me queima, cara. Não me queima. Ah, filha da puta. Cara, eu quero descer a minha faca. Não tive oportunidade ainda, né, mano? Cara, eu quero quebrar o pezinho dele, se for possível. Eu cansei desse escudo, filho de uma puta de merda. Me dá a minha balestra. Alô? Não, não, não. Não me queima. Ah, mano. Onde que é ali? Tá fechado. Não tava. Ah, tá. Tem um lixo ali. Very difficult, desparte, mano. Very difficult. Eu vou tomar dano. Não. Não se atreva. Oh, a balestra é a melhor arma do jogo, mano. Facilmente. Que arma forte. Mano, o meu maior problema é aquele filho da puta. Me jogando flecha, me jogando molocote. Tem um corno. Desgraçado. Desalmado. Ai! Palma, segura, filho. Aí. Eu preciso usar a vida, mano? Eu não queria, mas acho que vou ter que usar, né? Essa aqui dá bom. Essa aqui é melhor. Melhor essa aqui, né? Eu não preciso mais melhorar a minha vida máxima mesmo. Então eu não preciso mais do bagulho amarelo. A questão é, quem mais tá vivo? Caralho, cara! Não acaba nunca! Ah, tem um filho da puta ali, mano. Agora que eu tô enxergando ele. Vem cá, ô filho da puta. Ah, da onde, cara? Da onde? Como que o cara me acertou? Ah, tá pegando fogo aí, filho da puta. Não. Não. Filha da puta de merda. Ai, é foda. Ai, ah. Mano, tá impossível. A ilha tá, assim, um dos lugares mais incríveis. É, o seu colete. O seu colete, sua pistola, sua faca. Tudo tá com problema, Leon. A questão é, eu quero ir pelos dois caminhos, né? Esse é o meu maior problema nesse instante. Qual caminho é o errado? Eu queria ir pelo errado, mano. Calma, pega o virote aí, leãozão. Obrigado, viu, filho? Acho que acabou, mano. Dei uma tranquilizada aqui. Não acabou. Daqui a pouco vai acabar. Deixa eu ver o que tem aqui primeiro. Porque aqui parece um lugar mais diferente, mano. Tem caminhadoso que eu não sei o que vai ter, né? Ficou de casa? Calma, é aqui que destrói a torreta? Ah, esse pai é aqui que destrói a torreta, mano. Calma. É aqui mesmo, tá? Cadê os filha da puta? Eu quero treta. Arvinha amarela? É, não preciso mais de erva amarela, mano. Mas tudo bem. Eu aceito de monte. Quebra essa merda. Quebra essa bosta. Ali tem mais um que eu vi. Vamos trancar essa portinha aqui também? Aí, agradeço, viu, gente? Eu posso voltar e pegar aquele tesouro? Ô, tem um tesouro na minha frente, mano. Vamos destruir a primeira torreta? Depois eu volto e pego o tesouro. Onde que é a escada dessa porra que eu não enxerguei? É aqui atrás? Onde que é a escada? Calma, aqui vai ativar, bicho. Onde que eu subo, filho? Eu não tô ligado onde que sobe. Não é aqui? Ah, mas onde que é a escada? Ô, ô, ô. Ah, mas eu sou cego. Não, tem que ter uma escada aqui, pô. Não tem uma escada aqui, não? Ah, então, ô, Mike, dá uma segurada aí, mano. Aproveita que você foi no banheiro e faz um cocô, mano. Você deve estar com vontade. Eu quero procurar a escada, mas primeiro... Quem tá atirando em mim? Não tô enxergando quem é. Tesouro tá atrás de mim. Cadê o tesouro? Ah, filho de uma puta, mano. Olha que desgraçado. Ah, veludo, mano. Achei que era um tesouro mais importante, é um veludo. Tá, cadê o arqueiro que me atirou agora há pouco, mano? Ah, você tá vivo aí, filho. Ô, merda. Ah, ali não. Ali tem que ser pistola, senão eu não vou conseguir pegar de volta, né? Meu virote. O cara tá de capaçota, mano. Essa é a parte foda, né? Eu vi mais um tonto aqui, mano. Ali ele. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Tinha mais um tonto ali. Ah, não. Não, não, não. Tá, eu não sei subir ali, mano. Infelizmente, ficou pra uma próxima. Vamos dar uma luteada aqui embaixo? O que vai ter aqui de bom? É porque ele tem esfortes e quentes. Peludo, peçetinha. Mais peçetinha. O que precisa recarregar? Precisa. Recarrega. Ele é umzão. Munição pra pistol, virote. Curto de balde. Vai ter secret aqui, mano? Não. Mas a questão é... Como que eu destruo aquele bagulho? Pólvora? Aceito de balde. Ali não tem nada. Ah, é aqui, mano. Não tem escada, não. Vai ter que subir direto pra cá. Não. Eu já vim aqui. Ah, cara. Sei lá como destruir essa porra dessa torreta também, mano. Dá uma segurada aí, Mike. Vou ter que dar mais uma volta aqui. Pelo bagulho dos filha da putes. Quem que falou comigo? Você, filha da puta? Calma, você primeiro. Você é perigoso. Vamos fazer o seguinte. Cansei, né, mano? Cadê o tonto que tava me seguindo aqui? Cara, vou tentar esfaquear ele. Eu quero testar minha faca. Vem cá, filha da puta. Ah, já morreu. Nada mal mesmo. Eita, eita. Eita, eita. Quem que taca essa arma rotamente mortífera? Ah, é um RPG. Deixa eu ver se eu acho esse tonto. Não. Não se atreva. Não. Não. Filha da puta, mano. Eu dei parry no bagulho de choque. Não! Eu peguei a Magnum. Eu gastei um tiro de Magnum. Nada a ver, mano. Calma. Calma. Ah, o filho da puta tá ali. De RPG. Eu enxergo ele. Enxergo pra caralho. Pode mirar. Seu merda. Pretino de bosta. Tá morto, né? Tá mortaço. Acalmou, calmou, calmou. Segura. Segura a gameplay. Segura a gameplay. Seu pai tá no game. Chuta ele, Leon. Esfaqueia. Pode ser. Ah, parece igual a outra, mano. Não vou mentir pra vocês. Não senti muita diferença. Deve ter dado mais dano. Mas até aí, a minha Magnum também deu bastante dano, né, mano? Cara, eu puxei sem querer a Magnum. Como que eu apertei 6 no lugar de 5? Eu não sei. Mas pelo menos eu limpo o inventário, né, mano? Não foi tão ruim, não. Vai ter mais algum segredo aqui, mano? Arma da torreta. Aí procura a arma da torreta, mano. Vou pegar aqui meu virotinho. Ah, tem uma arminha aqui. Calma. Toma. Aí, a arminha vermelha eu curto. Ah, tem mais algum tonto que eu não tô enxergando, mano? É assim? Filho de uma puta! Toma essa, seu merda! Seu cocô. Ah, mas eu quero atirar em todo lugar também nessa... Amor. Não, 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 não. Não, não. Filho de uma puta. Você também. Eu não consigo atirar nesse. Aqui ele tá com problema. Relaxa, um ficou faltando. Ah, tem bala. Agora que eu vi que tem bala, mano. Eu achei que era ilimitado. Tá, o cara que tá me seguindo tá onde? Só pra eu ter uma ideia mesmo. Todo mundo morreu? Ali ele, ó. Filho de uma puta. Ah, tem dois? Eu quero que se foda então, mano. Tem como pular caminho? Não quero ter que matar esses filhos. Boa, Mike. Ajuda nós aí. Vai, filho. Tá, e agora? Qual que é o meu objetivo? Tem que voltar? Eu não entendi direito. Eu imagino que sim, né? Porque aqui tem mais oponentes, inimigos. Perigosos. Faca. Oxê! Mano, o que que eu fiz? Eu sei lá. Eu fui esfaquear o cara, ele brincou de esfaquear o ar ali, mano. Não entendi nada. Ah, onde que eu vou nessa porra? Carrega. Ah, se pá é aqui. Deu respawn de inimigos, né, mano? Eu diria que onde deu respawn de inimigos é onde eu preciso ir. Eita porra. Nice. Obrigado, Mike. Ô, o Mike tem voz agora, né, mano? No Outer nem tinha. Ah, mas vamos lidar com esses filhos da puta de um jeito legal e da hora. Obrigado, viu, gente? Tô com uma preguiça de matar vocês. Agradeço. É, tem mais alguém? Ah, mano. Tô ouvindo coisa. Não, mentira. Você tá de sacanagem. Cara, eu te pergunto. Como que você vem numa missão de ajuda com três munições, mano? Você acabou de chegar, mano. Como já acabou sua munição? Tô incompetente, cara? Calma, tem alguém no chão ainda? Cara, eu tô ouvindo alguém atrás de mim. Quem é que tá atrás de mim? Filha da puta. Filha da puta. Cara, definitivamente tem alguém atrás de mim. Ah, cara. Só que... Ah, leãozão. Só que esse merda. Vai, vamos na faca. Não, não, não. Segura. Mano, what? Calma, calma. Tá costrando a nariz, mano. Pior de tudo é isso ainda. Minha rinite tá atacando. Cara, de onde esses caras saíram, mano? Só pra eu ter uma ideia. Uma boa ideia, meu amor. Mano, tem mais filha da puta atrás de mim. Vocês não acreditam em mim? Chuta, chuta, chuta. Caralho! É imorrível! Os caras não morrem. Acabou a bala. Pinico. Pinico. Molocote, não. Cara, eu queria subir ali. Não vou mentir pra vocês. Não, 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 não. Cara, me deixa passar. Deixa o seu pai passar. Não, não. Ah, mano. O cara virou a cabecinha de nós todos, velho. Aproveitar esse barrozinho aqui. Vai, mano. Tô acabando a bala mesmo. Vem cá, filha da puta. Não, você não. Você segura. Você vai ficar aí um pouquinho. Aê. Pode vir, pode vir. Filha da puta de merda. Ah, os caras pegaram fogo ali, mano. Tem alguém atrás de mim. Eu não tô... Cara... Eu tô ouvindo, mas tipo, não tem muito o que eu tô fazendo, né, velho? Ou eu mato um, ou eu mato outro. Não, 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 não. Mano! Acabou minha vida, velho. Acabou minha vida. O que que eu tenho de vida aqui? Eu tenho essas duas merda. Que não dá pra usar. Eu preciso de uma verde. Você precisa de outra paga uma vida, filho. Se não, fodeu pra nós. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Fodeu. Da puta de merda. Tá acabando minhas balas, mano. Cara, assim, é parte impossível, né? Porque, pelo amor de Deus. Os bichos vêm da frente, vêm de trás, vêm de dentro do seu cu. Pirote. Mano, fodeu. Eu preciso de vida. O leão não tá conseguindo nem andar mais, tadinho. Ele tá ali, tem vida pra caralho, tá? Vidinha, vidinha. Eu preciso de uma vidinha full. Ah, mano, felicidade urgente. Vai ficar full, né? Tá, tá. Tô full de novo. A questão é... Tô sem bala de pistola, né, mano? Cara, eu fiz muita bala de pistola e tô sem ainda. Vocês acreditam em mim? Pois é. Ah, mano. É que aí é foda, né, mano? Que a porra do virote foi no canto direito do meu saco. Nem foi onde eu tava mirando essa merda. Tem como acertar esse filho da puta? Ah, se a mira parar de tremer, igual vara verde. Ah, mano, é que assim, a mira não para de tremer, mano. Nem... Oh! Aí eu fiquei puto. Aí não tem como matar ele não, mano. Infelizmente, se a mira não colaborar, você vai achar um buraquinho aqui, mano. Não dá pra agachar e atirar, cara. Esse é o grande problema. Nunca vou acertar esse tonto. Gente, assim, não dá. Não sei o que eu posso fazer. Não tenho uma ideia boa, mano. Acho que eu vou subir ali e usar aquela arma. Cara, assim, eu sou meio contra esse tipo de parte em que os caras ficam com uma arma incrivelmente potente e não tem como acertar eles, velho. Porque, assim, acabou minha vida, acabou minhas balas. Eu já tô todo fudido. E eu não sei pegar aquela arma ali, mano. Vamos matar esse filho da puta daqui? Não sei nem cadê ele, mano. Na moral, que ódio que eu tô nessa parte, mano. Que ódio mortal. Pode vir, seu filho da puta. Eu não enxergo! Tá, quem mais? Você tem mais filha da puta? Um arqueiro ali, mano. Quero que se foda. Vou gastar a bala de rifle mesmo. Tá, eu preciso de mais vida, mano. E mais bala. Ai, meu Deus. Nossa, mano. Tá me lembrando o começo do castelo que eu não tinha bala, né, velho? Ai, é very fucks in the night. Recarrega aí. Não preciso recarregar nada. A questão é, tô sem bala de tudo. E tô chorando já. Já tô puto com o jogo. Esse é o meu pior momento, quando eu fico puto. Ah, mano. O cara veio a cabecinha de nós todos ainda, mano. Tá, eu lembro dessa parte, mano. Aquela parte das alavancas. Vamos subir aqui? Ó, o torcer pro cabecinha já tá aqui, né? O que tem aqui pra pegar? Munição de fuzil? Gosto, gosto. Barulho é esse que eu tô ouvindo. É o cabecinha de nós todos? Eu não tô vendo ele. Mas eu imagino que seja. Cadê o cabecinha de nós todos? Tá ali. Mas não é ele não, mano. Tem mais alguém fazendo barulho. Calma, vai ter alguém aqui? Eu quero lutear. Eu preciso de urgente de bala. Recurso, espinélio. Tá, peguei um recurso. A questão é... Vamos morrer aí, filho. Eu cansei de você. Na moral. Vai ficar preso aí. Cara, tem dois cabecinhas? Será que eu consigo matar os dois com uma bang? Cara, que aí é foda, né? É. Eu não sei como eu posso tá mirando um pouco melhor. Porque eu tô mirando em cima dele. E não tá adiantando. Merda. Calma, calma, calma. Eu quero matar esse aqui primeiro. Vamos morrer, filho? Quer morrer, filho? Não quer não, né? Me da puta. Me da puta. Me da puta. Me da puta. Quero que se foda. Você também. Tá. Acho que agora foi, mano. Essa parte aqui tá pelo menos um pouco menos difícil do que no 2005. Porque no 2005 essa parte aqui é impossível, mano. Vai ter segredo no teto, né? Caramba, tá tendo poucos segredos. Não sei porquê. Tá, eu vou pegar meus virotes aqui embaixo. E o que mais você me deu aqui? Virote, dinheirinho. Muitos virotes. Ah, eu quero dar uma looteada boa nessa parte aqui, mano. Porque essa parte normalmente tem bastante loot, né? Aí. Munição de pistola, pólvora. Vamos fazer mais umas balas, mano? Quantas balas de 12 eu tenho? Nenhuma. Ou seja, eu vou fazer bala de 12 e de pistola. E ou seja, eu só posso escolher uma, né? Pegar de 12. Tô achando que 12 é mais importante por enquanto, mano. Isso daqui nós vai guardar lá. Esse virote a gente guarda aqui. Calma, a vida a gente deixa lá. Essa pólvora vai pro canto. Não tenho mais bala de pistola. Tenho sim, na verdade. Aí a minha faca. Cara, eu não sei onde eu vou deixar a minha faca, infelizmente. Nem meus virote. Aqui não tá um lugar ruim. Já vi lugares piores. Mas também já vi lugares melhores, né, mano? Perguntei sem querer o quê? Ah! Calma, posso usar uma vidinha? Cara, eu vou usar uma vidinha. Como quem não quer nada, faço mais uma vidinha full aqui. Aí ficou com as minhas bang. Não, cara. Para de ser tonto. Aí aqui a gente bota a granada. Aqui a gente bota o nosso biricutico grande. Tá, mano. Deu uma organizadinha aqui, mais ou menos. A questão é... O que eu tenho que fazer mesmo? Apertar as alavancas lá, né? Como que eu subo nessa porra? Pô, tinha um carinha aqui de... De torreta no 2005, né? Eles tiraram uma, pelo menos. Tá, aqui sobe. Tá. Vamos subir. Cara, tá bem mais fácil, pelo menos, essa parte aqui. Em específico. Porque no 2005 era bem difícil. Agora, a parte ali de trás da torre... Deus que me abençoa, mano. Que parte difícil. Tá, tem que quebrar a porta? Não vai ter nem porta, né? Birote. Não tem mais nada ali? Aperta essa porra aí, leonzão. Aí, tem tempo pra eu ir até lá? Ou seria que não tivesse? Encontrado? Encontrado? É, filho da puta. Pega essa merda aqui. Filho da puta de merda. Ali não dá pra mirar. Eles vão ter que vir mais pra cá. A mira só chega até... É, what is this? Why, 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 Capcom? Explica pra mim, why? What the fuck? Come up, Nico! Tá, calma, calma. Preciso pensar, mano. Onde que eu vou querer brigar nessa porra? Vou voltar lá pra trás. Quero que se foda. Vou brigar aqui, mano. Aqui eu consigo ver os caras descendo. Pode vir. Pode vir. Não, aqui é ruim, na verdade. Porque vai ter o Homem Toro, né, mano? Vamos meter o pé daqui? Eu não tô curtindo muito essa área, não, mano. Aqui é melhor pra brigar. Pode vir, Homem Toro. Né, Homem Toro? Esse cara tem uma arma fortemente fortífera. Calma, calma, calma. Tô brincando. Não, não se adreva. Não se adreva. Morreu. Morreu meu ovo direito. Morre, filho! Ai, tá, tá, tá. Eu não queria ver o que esse cara faz, não, mano. Eu prefiro não saber. E você? Toma. Toma. O que você dropou aqui, Perilho? Eita, tão jogando coisa. Tá, viu, pra caralho, né? Calma, calma. Não, já não deu, já não deu. Já abriu a praguinha. Toma. Ah, mano, o cara pegou a arma de volta, mano. Eu vou ter que... Ah, não, morreu! Cara. Uma puta que merda. Eu não quero gastar muita bala, mano. Ah, achei que ia queimar ele. Ah, queimei mais ou menos. Toma. Toma. Dá meu virote. Tá, pegou fogo. Eu morrei, né, filho? Vou ter que subir lá na toa pra matar o cara da... Das torretas, velho. Cara, que inferno. Que inferno. Que parte complicada de Capcom. Why? Why, man? Why do you do this? Tá ligado? Fazer eu subir aqui, mano. Podia ter uma escadinha pelo menos mais perto, né? Aí. Ah, pelo menos tem um jeito fácil de matar os caras da torreta. Aqui. Porque se não tivesse... Ia ser realmente very difficult. Cadê o cara da torreta? É você, filho de uma puta? Ah, não. É aquele tonto ali, ó. Calma que bugou. Calma que bugou. Não morreu? Sério que você não morreu? Ah, o cara... É, incrível, né? O cara é um dos homens mais incríveis do planeta Terra. Não, essa aqui não. Por que que saiu duas pragas, mano? Onde que tava a outra? Oxê. Ah, é horrível, porra. Aqueles ali eu mato no rifle? Eu vou matar no rifle porque eu tô com bastante bala. Vou dar um colateral ainda. Junta aí, filhos. Aí, obrigado, viu? Agradeço. Agradeço, viu? Tá. Ou subir nessa torre que é gameplay, pelo menos. Aprendi um truque bom. Subir na torre, atirar neles e eles nem me ver. A questão é... Mia bala, né? Mia bala. Saudades do que a gente não viveu. O que me alega, pelo menos, é que eu tô chegando no fim do jogo, mano. Se eu não me engano, esse aqui é o penúltimo capítulo. Ou seja... Eu não preciso ter tanta bala assim. Mas ter bala é sempre bom, né, mano? Tá, como que eu subo aqui mesmo? É aqui. Eu quero dar uma luteada de novo. Caralho, cara. Que parte complicated, velho. Extremamente... Cara, feliz porque eu gosto de parte difícil, mas triste, né? Porque os caras da torreta é meio... Meio foda. Mas pelo menos a torre lá atrás, ela me ajuda, né? Virote. Não, não. Pode largar. Tá, eu preciso apertar outra alavanca. Como que eu subo lá, mano? Eu não aprendi a subir ali ainda. É ali? Ah, tem uma escada ali, mano. Nossa, tô aprendendo agora. Vamos. Nossa, velho. Que escada escondida também, mano. Porra. Mal dá pra ver essa porra aqui. Ah, tem uma ervinha. Obrigado, viu, Capcom? Agradeço. Tá. Eu já explodi... Eu já explorei aqui? Não lembro. Não. Tem caixota. Aí, agradeço, agradeço. Pólvora, munição. Vai ter algum segredo? Imagino que não, né? Aí, passa a mão em tudo. Pólvora, PC, munição de pistola. Ah, vambora. Finalmente, mano. Mas pelo menos não morri, né? Eu morri alguma vez nesse episódio? Acho que eu morri uma vez ali antes do Mike chegar, né? Por que que tá fazendo um barulhinho estranho? Vai vir algum filho da puta diferente? Cara, não que eu esteja vendo. Tem algum item secreto? Também não. Vamos descer aqui, então. E continuar nosso caminho, né, mano? Cara, ainda não esqueci dessa torreta que ficava aqui. Acho que eles mudaram ela de lugar, só. Eu duvido que a Capcom tirou. Cadê a torreta que ficava ali atrás? Eu tenho um segredo? Cara, aparentemente não. Uma música foda de ação, mano. O que é isso? É uma luz. Tá. Aqui é onde a gente viu a Ashley, mais ou menos, não era? Ai, Mike. Entra aonde? Aonde você quer que eu entra? Obrigado, filho. Sim. Eu também conheço vários aqui, mano. Tá. Ai. Aproveitar e tomar uma água. Ah! Minha cabeça sempre baixa, mano. Eu tenho baixa autoestima. Olha o Mike. Que porra! Eita. Ah, não. Mosquitinho, não. Caralho! Tadinho do Mike, mano. Mike! Puta que pariu. Ah, mano. Então aqui foi os mosquitinhos que matam o Mike. Lá no 2005 é uma RPG, né? Tadinho do Mike. Leva eles embora, pelo menos, filho. Caralho! Filha da puta! Pega o rifle! Ah, um mosquitinho, mano. Ah, cara, não. Não tinha mosquitinho nessa parte, o Capcom. Por que vocês botaram mosquitinho? Ah, não. Ah, é um tiro só, pelo menos. Na cabeça é um tiro só. Mais um. Tem mais vários! Atira, atira. Acabou a bala! Ai, eu tentei trocar de arma, mas não deu. Por que ele tá trocando pro 6? Eu nem cheguei perto do 6, mano. Mas por que ele trocou pro 6? Aí, pescetinha. Vai ter mais um mosquito? Meu Deus, minha vida. Deus que me abençoe nesse momento de tanta tristeza. Misturar isso aqui. Qual que eu uso? Ah, esse aqui não deixa full. Esse aqui também não. É, vou usar esse aqui, vai. Vou usar essas três ervinhas aqui. Tá bom. Tá, aqui vai ter item secreto 100%, mano. A questão é, por que eu ia querer entrar naquele buracão quente? Será que pra lá é o caminho? Eu tô achando que o caminho é pelo buracão quente, mano. Vamos dar uma luteada? Ah, lá. Ah lá, que eu não tô vendo. Ah lá, esse aqui não é um lugar secret. Ai, tá. Duas balas, deu certo. Eu tô vendo um bagulho de missão ali. Vai ser os bagulhos do medalhão, né? Aí, vamos vir aqui. Destruir os medalhões azuis 6. Quero cada mísero medalhão azul nessas ruínas totalmente estilhaçado. Até essa ilhazinha de merda ia ficar mais bonita sem eles pendurados. Pedido. Destrua todos os medalhões azuis. Área ruína do penhasco. Recompensa 5 espinélio. Tá. Aceito. Mas a questão é... Qual que é a diferença de eu ir pelo buracão quente ou eu vim por aqui, mano? Eu não sei onde é o caminho correto. Ah, mais um aqui, ó. Ah, tá. Não foi tão difícil esse. A questão é... Como que eu desço lá? Se pá, é pro buracão quente, né, mano? Calma. Eu quero no buracão quente. Vai ter mais algum bagulho? Ficar de olho, né, mano? Ficar de olho. Aqui vai ter mais alguma coisa também? Tem um medalhão ali que eu já vi. Ah, pra trás eu deixei alguma coisa? Não. Cadê o medalhão que eu vi aqui? Vai entrar aqui, né? Que eu tô de TPM. Tome. Aí, ó. Tome, tome. Tá. Vou descer no buracão, mano. O que vai ter no buracão? Eu não sei. Porque não tinha no 2005. Cara, não tô curtindo muito o buracão. Não curto muito. Não vai acontecer nada? É só o loot? Aham. Felicidade, então, mano. O que é isso? Cajado da realeza. Caralho, foda o cajado da realeza ali, mano. Da hora. O que mais vai ter aqui? Nada. Tá. Deixa eu só ver se não vai ter. O que que é isso aqui? É um epitáfio ao pé do penhasco. M, D, C, 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 X, X, V, 1, 1. Não vou conseguir traduzir isso aqui, não, mano. Tô com preguiça. Os ossos de nossos irmãos descansam em todas as nações. O sangue de nossos irmãos gera todos os alimentos. Morremos apenas para renascer. Vivemos por toda a eternidade. Reinamos absolutos. Canem Sadler. Deve ser algum pai ou algum tio do Sadler, né? Tá. Não vai ter mais nada, não, mano? Tô marcando um bagulhinho aqui. Cadê o bagulhinho que eu posso pegar? Mano, tá marcando? Onde que tá marcando? Mano, onde que tá marcando o bagulhinho? Ali, ó. Nossa senhora, mano. Olha onde tá essa bosta. Calma. Cinco. Cinco, filho. Tá com muita arma, mano. Mais fácil, né? Para de gastar a bala à toa. Tá, desci aqui e peguei os bagulhinhos. A próxima tá lá dentro. Deve ser lá em cima, né, mano? Recarrega essa merda. Oh, eu tinha 20 virote. Agora eu já tô com 13. Tô perdendo muito virote, mano. Eu já deixei algum virote lá pra trás, naquela área grande que a gente acabou de passar. Não, deixei uma bala de metralha, hein, mano. Será que eu volto lá pra pegar? Gente, eu tô pensando em voltar lá rapidinho, só pra pegar. Me dá um minutinho. Tá, pegamos a munição. Chegamos aqui de novo nas ruínas. A questão é... Cara, aqui, acontecia que o RPG atirava no Mike... Ah, dá pra subir? Calma, dá pra subir aqui? Caralho. Mas agora onde que é o lugar errado, mano? Eu queria no lugar errado. Acho que ficou errado. Aí, obrigado, viu? Pcetinha. Tá, vai ter mais alguma coisa? Não, era só pcetinha. Tá bom, aceito. Vamos descer aqui de novo. Quase deixei isso aqui pra trás, hein, mano. Que bom que eu não deixei. Tá, agora, entrar ali na porta... E o que eu tava falando mesmo? Ah, é que no 2005, vinha o cara de RPG e acertava o nosso amigo Mike. E aí, acho que acabava o capítulo, não era? Ou aconteceu uma cutscene, eu não lembro. Então, aqui é novo, tecnicamente. Ratinho? Por que que mexeu essa porra? Por que que mexeu essa merda? Não, não. Não, não. Tá de saca. Ah, mano, achei que a gente já tinha passado por isso, cara. Achei que nós já tínhamos passado por isso, tá ligado? Eu tô com a minha mira? Tô com a minha mira errada. Calma. SMR. Aí. Olha ele, filho da puta. Vem cá, seu merda. Fudido. Cretino. Ah, mano, achei que a gente já tinha passado por isso, mano. Já chega desse filho da puta, né, mano? Cara, eu vou ter que dar um tiro na perna dele. Ele vai... Ele vai tá perto, né? Cara, não tem um espaço pra atirar nele aqui. O espaço que tem é pequeno. Filha da puta. Filha da puta. Tá. Não, 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 não. Vem, cabecinha. Vem, cabecinha. Vem, cabecinha. Errei. Cabecinha. Cabecinha de nós todos. Leão, 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 leão. Mano, eu acertei. Eu vou até por replay, mano. Depois, quando tiver editando. Eu claramente acertei a cabeça dele. Nossa, que treco horroroso, mano. Olha que filha da putinha. Cadê? Cara, não preciso. Eu só preciso acertar o bagulho lá dentro. A questão é... É que é mais fácil que o rifle, né, mano? Que o rifle penetra. Mas eu tava vendo alguém jogar em algum dia aí. Eu vi que ele não usou essa mira aqui. Acho que foi uma pouca, mano. Não, foda. Não, não. Eu não quero abraço. Eu não quero abraço. Foda-se. Destrói a cabeça dele. Eu não enxergo. What? Gente, assim, não dá. Não tem como. Destrói essa merda. Eu não consigo acertar. Não, não explode. Explodiu? Eu matei? Ai, matei. Ah, cara. Vai tomar no cu, mano. Cara, não tem espaço pra brigar com esses bichos aqui, mano. Não dá. Não tem como. Tem que acertar exatamente em cima do bagulho. E às vezes não acerta mesmo assim. Ai, eu encaixo um bagulhinho. Eu gosto desse bagulhinho, mano. Não, se tiver mais regenerador aqui, pode esquecer, mano. Eu já não tô aguentando mais. Eu já cansei desses bichos, mano. Ah, o que tem aqui pra pegar? Amostra biológica. Transferência. Os reparos foram concluídos sem problemas, já que a instalação foi usada anteriormente para confinamento. O trabalho necessário para reforçar a vidação hermética foi mínimo. E desde que não tenhamos problemas com o teste de sistema de refrigeramento, planejamos trazer todas as amostras restantes da instalação 1. Todas as amostras foram transferidas com sucesso. Entretanto, tivemos um pequeno problema durante o transporte, pois uma das amostras ficou violenta. Felizmente, o número de acidentes foi menor do que esperado. Tenha muito cuidado. Recebemos relatos de que as amostras estão começando a adquirir tolerância a baixas temperaturas. Caralho, acho que eu nunca li tantas vezes a palavra amostra numa frase. Mas... Eu tô ouvindo um triciclo. Tô ouvindo um triciclo. Cadê o triciclo? 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 Calma, eu quero pegar o triciclo. Aqui, é isso aqui? Não. Cadê o triciclo do Salazar? O que tem aqui de bom? Bracelete esplêndido. Tá bom, aceito o bracelete esplêndido. Eu não quero tocar nesses bagulhos aqui, que vai que acorda o Salazar, mano. O Salazar não, os regenerador. Ah, tá aqui em cima esse filho da puta, mano. Dá pra gastar bala de alguma outra coisa? Tá, nove de dezesseis, mano. Tá, eu releino o bagulho, sem querer. O que eu posso mais fazer aqui? Tem que apertar a alavanca? Acabou que eu quero abrir o armário. Não dá pra abrir o armário? Tá, pegamos tudo pelo menos, mano. Aperta a porra da alavanca aí que vai dar merda, né? Tô ligado já. Esse jogo não me engana mais. Não vai acordar ninguém, não? Acordo. Calma, calma que eu esqueci um caixote, mano. Vou ter que apertar de novo. Aí, ó. Mano, cartuço de espingarda. Eu tô ouvindo alguma coisa aqui, mano. Ah, cara. Não. Para. Já cansei desse bicho, mano. Já deu pra mim, mano. Qual desses vai acordar aqui? Onde vai ter loot? Calma que eu deixei um bagulho. Não! Ai, voltei. Meu Deus, boa, leão. Tá, eu deixei. Onde é o bagulho, mano? Tá faltando um bagulhinho. Calma, será que tá lá em cima? Gente, vou voltar rapidinho pra procurar o medalhão. A questão é... Eu não sei onde ele tá, né, mano? Onde que tá essa porra? É aqui fora? Ah, se pá é subindo. Ah, ali o medalhão, mano. Pô, mas como que eu vou acertar essa merda? Acertei. Ah, não foi tão difícil, não. Tá, conseguimos o medalhão, mano. Achei que era aqui dentro. Era lá fora mesmo. Tá. A questão é... Vai ter mais um filho da putz lá desse embaixo, né, mano? Ah, cara. Não queria, mano. Que bom eu consegui passar aqui por baixo. Não tinha... Já pensou? Eu prendo a perna e perco a perna, mano? Ainda bem que o leão, ele é estratégico. Cara, e se eu meter o pé desse local aqui? Eu quero que se foda. Paguei e andei. Ué, não acordou ninguém? Eu posso ir embora? Não. Tava bom demais pra ser verdade, né, mano? Alguém vai acordar aqui, eu tô ligado. Tem alguma coisa pra cá? Podia ligar a lanterna, né, não? Não querendo ser chato. Ah, mano, achei. Achei onde ia ligar. A questão é, eu não tenho espaço, eu não enxergo. Ai, mano, que medo, que medo, que medo, que medo! Que ódio! Aí, 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 tem que mirar, para de mexer. Toma. Toma. Se virar Iron Maiden, não vai casar. É mulher do sapo. Ah, mano, tem duas ainda. Eu acertei no meio. Sim, Capcom, eu acertei no meio. Como se acertou que eu acertei no meio? Os dois pontos fracos. Cara, já, já ficou chato. Que todo bicho virar Iron Maiden, né? Errei. Morri, vai que eu morri? Acabou minha bala. Simplesmente acabou minha bala. E eu acertei. Eu tenho certeza que eu acertei. Filha da puta. Não, 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 se esconde, se esconde, não. Ah. Ah, mano. Eu desisto, eu desisto, eu desisto. Realmente desisto. Ah, agora acabou, né? Pelo amor de Deus. Eu tô sem vida. Vou ter que usar essa merda aqui. Acabou minha bala de rifle, mano. Cobra, não! Ai, cara. Caralho, Capcom! Vai pro meio da merda! Granada de mão. Pode ser, vai. Não, se descer mais um, filha da puta, aqui, eu vou dar alt-F4. Quebra essa... Eu não tenho bala, eu não tenho bala. Assim, acabou pra mim. Boa sorte, Charlie. Eu não tenho o que fazer. Eu preciso fazer bala, mano. Se não der, fudeu. Ah, deu pra fazer sete. A questão é... Se virar Iron Maiden, eu vou dar alt-F4. Porque eu já cansei de Iron Maiden, mano. Cadê você, filha da puta? Cadê você? Errei. Oito bala. Oito bala é um sonho. Oito bala e um sonho. Oito balas e um sonho. Cara, eu preciso matar esse filho da puta? Às vezes eu nem preciso, né? Vou apertar essa merda aqui. Preciso, preciso pra caralho. Preciso urgente. Treco horroroso, mano. Que treco horroroso. Que bichinho desgraçado. Levanta, levanta. Eu quero que você levanta. É difícil de acertar aí no chão, mano. Cara, é que eu não tenho um lugar pra mirar, velho. Cadê ele? Eu não consigo mirar nele, mano. Eu enchei ele bagulho na porra da parede, velho. Gente, não tem como matar isso aqui. Eu não tenho espaço, velho. Eu não tenho espaço, mano. Não dá, não dá. Não tem como. Eu não tenho espaço pra matar esse filho da puta. Eu não tenho espaço pra matar esse filho da puta. Se eu for iron maiden, eu desisto. Acabo que ela precisa aprender o que é difícil e o que é chato, tá ligado? Isso aqui já virou chato. Matei! Eu matei, mano. Caralho, cara. Porra. É legal um bichinho diferente. Você mata, ele vira iron maiden. Mas todos... Fica mesmo o bagulho da plaga, tá ligado? Tu fica... Pô, da hora, mano. Todo mundo vira plaga. Da hora. Todo bicho que você mata vira regenerador. Da hora, mano. Aí, tipo... Perda graça, tá ligado? Aí. Tá, fiquei sem bala de novo, mano. Aí, dinheiro. O que mais eu tenho aqui? Eu preciso de item, mano. Eu tô meio fodido. Ué. Tem duas portas, mas as duas no mesmo lugar? Ah, aqui não dá pra ir. Ah, é um bagulho pra salvar. Deus que me abençoa. O que que é isso? Uns livros. O que que é essa portinha aqui, filho? É o meu caminho? É. Deu. Calma. Pra cá é o caminho? Eu não quero ir pelo caminho. Não, 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 não. Quero voltar. Ah. Cuidei. Cuidei de vários pedidos, mano. De tristeza, né? Muito bem. Você provou o ser de confiança. Destrua os medalhais azuis 6. Recompensa. Cinco espinélio. O que vai comprar? Cara, eu não sei. Ficando bem sincero, você vem de vida? Vou reparar minha faca. Reparar meu colete. Colocando os pingos nos is. Colocando os pingos nos is, mano. Melhoro mais minha faca, mano. Não sei se vale a pena. É que eu tô sem bala, né, mano? Eu preciso melhorar minha faca. Experimente esse ajuste. Tô experimentando, mano. Curti. Melhorar o dano da minha TPM. Não é ruim também. Tá longe de ser ruim. Eu vou melhorar o dano da TPM. Aí. Nossa, fica perfeito, mano. Vender meu cajado. Vender meus veludos. Preciso ver meu bracelete, né, mano? O que mais dá pra vender aqui? Paca quinta. Você compra o John Esteban aqui, mano? O que o John Esteban faz? Não, eu não vou vender não, vai. Vou pegar esse bagulho guardado. Tá, vende isso aqui mesmo. Pode vender. Tá, falta 11. Vale uma nota comigo. Falta 11 espinélio, mano. O que mais eu posso comprar vida? Recurso pequeno. Recurso grande. Tá. Oferta especial? 40% de desconto na Killer7? Na Killer7 é melhor, mano? Maleta. Eu não tenho dinheiro, né, mano? Eu posso vender alguma coisa pra comprar maleta. Isso é fato. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa boa aqui. Ai, tesouro. Ai, eu vou colocar um bagulho aqui, né? O que eu ia colocar aqui? Calma. O que eu ia fazer? Que combinação que eu ia fazer aqui? Dá pra fazer uma completa de vermelho. Eu coloco aqui meu berilho. Aqui eu coloco minhas safiras. Aí, ó. Olha lá, ficou vermelhinho. Ficou quantos por cento? 3 da mesma cor. 1.4. Ah, tá aqui marcando. Perfeito, mano. E aqui? Dá pra botar 2 da mesma cor. 2... 2 esmeralda. Aí, ó. 1.2. 16 mil. E aqui? Aqui não dá, né? Aqui não dá porque é tudo quadrado. Eu tenho um pouco quadrado. Dá pra fazer um cálice em vez do bracelete. Será que vale mais a pena? Acho que não. Vendei isso aqui mesmo. Boas viagens, mano. Compra aqui pra mim meu lince dourado, filho. E compra também meu bracelete esplêndido. Aí. Tá, eu quero também. O que eu falei que eu ia melhorar, mano? Eu esqueci completamente. Ah, o Killer7, né? Cara, eu posso gastar as balas da minha... Da minha... Da minha broken butterfly. E aí eu compro a Killer7, né? Porque ela é melhor, a Killer7. Pelo que eu sei. Posso comprar também a maleta. Vou comprar a maleta primeiro. Aí. Sim, sim. Dizem isso por aí mesmo. Tá. Quanto amentou? Amentou um pouquinho, vai, mano. Não amentou tanto, não. Mas já tá de bom tamanho. Minhas bans vão ficar aqui. Meus bagulhinhos vão ficar aqui embaixo. Granadas ali. Virote. Cara, não sei. Não sei, eu tô sem bala. Eu tô precisando urgente de bala. Granada aqui. Essa pacosa ali. Minha única cura aqui. Cara, eu preciso fazer bala de... De espingarda, mas eu não tenho... Não tenho pólvora. Tá, preciso recarrega também. Isso aqui. Recarrega. Eu tô sem bala. Acabei de ver que eu tô sem bala. Tá, agora eu posso gastar minhas balas de Magnum. Pra comprar Killer7. A questão é... Onde que eu vou fazer isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova. Eu acho que eu já fiz todos o bagulho de tiro. Mas se eu não fiz, eu também não quero deixar pra trás, né, mano? Deixa eu ver o que que tem aqui. Todo mundo precisa de uma folguinha, mano. Cheguei. Tem mais alguma coisa nova ou os de sempre? Ah, os de sempre, tá. Se eu não me engano, eram cinco bagulhos de tiro mesmo, que eles deixam a mais. Se você quiser deixar pra fazer no último, eles deixam. Já, mano? Eu já terminei. Não, mano. Mas é que eu já fiz, né? Aí, vambora. Não, eu já comprei, já comprei. Tô tranquilo, mano. Eu quero salvar. Onde que tinha o bagulho de salvar? Aqui? Dá aquela salvadinha gostosa. Bem aqui, ó. Tome. Foram dois saves só nesse... Nesse capítulo? Caralho, pouco save, mano. Mais alguma coisa pra eu pegar antes de eu ir embora? Eu vim daqui? Ah, eu vim daqui. Tá, é pelaquela portinha mesmo, então. Vambora. Eu preciso de bala de doze, mano. Eu preciso de gente de pólvora. Onde que eu vou poder gastar minhas magnum? E pá aqui mesmo. Filha da puta. Não, não, não. A magnum é podre. Ah, mano. É que aí é foda. Amor. Qual bola eu vou querer gastar primeiro, mano? Errei. Jogar pra chota. Cara. Dá um tempo, cara. Dá um tempo, tá ligado? Eu preciso de alguém perto. Ah. Que isso, cara? Que susto da porra, mano. Gasta. Que susto de doze mesmo. Foda-se. Pólvora. Pode ser. Tô precisando. Explodiu. Cartucho de espingarda. Pode ser. Ah, mano. Você não morreu ainda, filho. Pelo amor de Deus. Você tem que aprender. Seu lugar. O que que é isso aqui? Ah, mano. Não morreu. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Agora tem que ter morrido. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Tô usando uma arma péssima pra isso, né? Mas não tem problema. Cadê? Tem mais bagulho? Tem. Ah, mano. Mais esse, filho da puta. Tem que ser na cabeça. Tô ouvindo mais um. Tô ouvindo mais um mosquito voando. E se ele cair na armadilha? Será que ele morre? O mosquito tá ali dentro? Quem tá gritando? Ah, cara. Que maldade. Ainda bem que isso aqui não dá dano, mano. Tá, uma calma. Destruir as armadilhas. Mais armadilha aqui? Tá. Mosquito tá... Aí é foda, né, mano? Alguém tá mirando a IPG em mim. Não, não, não. É IPG, não. É IPG é maldade. Ele errou pra caralho. Ai, meu Deus. O que que é isso? Um touro. Um touro bravo. Calma. Touro bravo a gente resolve assim, ó. Toma. Toma. Não. Não se atreva. Ele é forte. Ele é forte. Meu Deus do céu, mano. Mata essa porra. Caralho, cara. Bicho forte da porra. Não se atreva. Mosquito não morreu, cara. Não para. Não morreu não, filho. Aí. Perfeito, perfeito. Acho que foi. Esse é o cara que tava me mirando ou tem um RPG mesmo? Tem um RPG mesmo. Calma. Calma. Pega a cover. Aí tem um bagulhinho aqui. Preciso de bala, mano. Ash gun, cartucho de espingarda. Pode ser. Não. 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 RPG não. Atirou. Boa. 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 Tem uma coisa pra cá? Ah, dá pra subir. Mas calma. Eu quero matar o RPG primeiro. Eu tenho duas balas. Essa é a parte ruim, né? Esse é o maluco do RPG? Era, né? Eu tenho uma bala, mano. Caralho, cara. Esse capítulo acabou com meus... Meus... Meus cartuchos. Ah, mentira que você caiu na hora. Tá de saca. Pelo da puta do caralho. Eu quero desfaquear. Mortaço. Tafira, virote, peseta. Ah, mano. Caralho! Dificulte. Very difficult. Morreu? Será que sim, mano? Ai, nossa. Esse aqui é o capítulo mais difícil, eu acho, mano. Eu não tô conseguindo nem falar. Eu tô tendo que economizar bala ainda por cima, né? Cara, é uma maldade. Esses bichinhos é uma maldade sem tamanho, mano. Faqueia. Acabou a porra da minha faca, né, mano? Que felicidade. Calma. Mortaço. Gente, desculpa. Eu tô falando menos, mas é porque tá difícil. Eu não posso ficar gastando bala à toa. Ó, tem alguém aqui? Sacanagem. Calma que a gente resolve isso aqui facilmente, mano. Facilmente a gente resolve. Aí, ó. Filha da puta. Ua! Eu não tenho bala. I don't have ammo. I don't have ammo. Alô, Capcom. I don't have. I don't have. Penico. Preciso fazer bala de pistola, mano. Isso não fudeu. Dá pra fazer uma doze? Não. Falta uma pálvora. Tá, acho que eu tô gastando minhas balas aqui. Aqui embaixo. Pode ser. Aí, eu tenho uma curinha amarela. Minha faquinha. Tenho duas granadas grandes. Mano, vou ter que usar a granada grande. Toma. Você. A perna. Calmou, calmou, calmou. No seu tempo, tá? No seu tempo. No seu tempo. Calma, putz. Cretino de merda. O cara ali em cima. Isso é foda. Isso é realmente foda. Não tá tendo muito o que a gente tá fazendo, né? Calma. 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 Você para. Você para aí. Recua. Você pode parar. Você também. Ah, agora fudeu. Calma que a gente resolve isso aqui de um jeito melhor ainda então, mano. Aí, mete o pé, Leon. Obrigado, obrigado, obrigado. Agradeço. Toma. Toma. Chute, chute. Cara, é foda. Porque na hora que eu ia chutar, ele parou. Você carrega? Caramba. Very difficult. Chute. Olha a brincadeira. Fala pra mim que não é infinito. Por favor. Eu te imploro. Tá, acho que não é infinito não, mano. Só me levou. Alguém vivo. Alguém ainda tá vivo. Quem tá vivo, eu não sei. Mas tem alguém vivo. O que tem aqui dentro? É aqui dentro que tem alguém vivo? Cara, eu tô ouvindo um barulhinho de alguém. Pecetinha. Pólvora. Cachotinho. Aí, munição de fuzil. Ai, mas eu tava precisando. Eu tava sem. Ai, que jogo difícil. Caramba, por que que eu não joguei no normal, mano? Igual qualquer jogador normal, né? Por que que eu fui? Ah, eu vou no intenso. Olha como eu sou idiota. Parabéns, Rafael. Tudo isso é culpa sua. Olha a hora. Se não são as ações dos meus atos. O que é isso? O que? Por quê? Eu te pergunto. Por quê? Por quê? Por quê? Ah, meus virote. Agradeço. Oi? Oi? Perdão, eu não... Acabou. Aqui pra mim acabou. Chuta, chuta, chuta. Eu quero descer. Me dá pinico. Da puta, bate. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus! Presente, rapaziada. Ah, mano, você tá perdido aqui por quê, cara? Da puta. Da puta. Calma. Calma. Esfaqueia. Ah, vai virar a cabecinha de nós todos. Vira a cabecinha de nós todos na casa do meu saco. O que que é isso aqui? Pelo amor de Deus. Desliga essa merda. Calma. Calma. O que você espera? O que você espera é a sua hora. Agora é a sua hora. O cara tá vivo. Não acredita em mim. Pois é. Não é memes. O Homem-Toro tá vivo. O cara tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Gente, acabou tudo. Gastei minhas granadas. Não vou gastar minha última, não. A questão é, o Homem-Toro tá vivo. Não sei se é muito normal. Deus que me avençou. O seu tempo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele é incrível. É um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci. É o Homem-Toro. O Homem-Toro. O nome dele. Foi! Se não se atreva. Homem-Toro. Morreu! O que tá vivo aqui? Tem alguém vivo. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Meu Deus do céu. Alexandrita. Me dá Alexandrita. Me dá Penélope. Cristiane. Pode ser todos os nomes, mano. Meu Deus do céu, mano. Curinha, curinha, curinha. Pólvora. Juntei umas pólvora, mas já acabou meia as balas, né, mano? Não, não quero olhar, não. Eu quero fazer bala. Eu não tenho. Eu não tenho. I need pequeno. Preciso do bagulhinho pequeno. Recurso, mano. Cara, é o item mais escasso do jogo inteiro. É recurso pequeno. É incrível, pô. Não tem. O jogo simplesmente não me dá. Cadê meus virotes? Ficou lá em cima. Calma. Virote aqui. A chigã do preciso. Meu Deus do céu, mano. Nossa senhora. Parece que eu tô jogando o jogo em outra dificuldade agora. O jogo inteiro tava no fácil e agora ficou difícil. Puta que pariu, mano. Cara, o pior é que eu tô achando difícil, mas eu não tô morrendo, né? É que eu tô gastando muita coisa pra ficar vivo. Não sei se tá valendo a pena. Mas eu subi aqui. Aqui onde eu tava, né? Você tinha algum loot pra trás? Dá pra entrar aqui? Dá pra caralho, olha lá. Ervinha vermelha. Ai, munição, graças a Deus. Os recursos pequenos, Deus teve piedade. Eu quero fazer munição de espingarda, mano. Ai, que eu tava zerado, né? A questão é, de pistola também tô... Pistola eu tô com 10. Tá, tem mais alguma coisa aqui? Calma que tem. Calma que tem. Aí, ó. O que que tem aqui? Munição de fuzil. 10! Caralho. Aí foi gameplay. Aí foi 100% gameplay, mano. Mais caixote. Caralho, cara. Ah, tá. Deu uma recuperada boa aqui, mano. Mais espingarda. O que que tem aqui? Pófora. Tem mais recurso pequeno, mano? Se não for pedir muito. Mas eu tô procurando também joia, né, mano? Tá com pouca joia. Só tem essa aqui que eu tenho. É foda. Ah, mano. Acho que agora é seguir caminho, né? Porque... Como que eu desativo essa porra? Só pra eu ter uma ideia mesmo. Aí, ó. Boa, leãozão. Onde que eu voltei nessa brincadeira? Aonde que eu voltei? Não. Não. Pronto, gente. Voltei. Fiz a limpa de novo nesse lugar. Tudo isso porque a porra dessa torreta me matou. Tá, agora eu não posso mais voltar. A questão é... Tem alguma coisa ali que eu podia ter pego, mano? Cara, eu não acredito que eu morri por causa disso aqui, mano. Cara, eu tive que fazer tudo de novo. Eu não sei se eu tô melhor ou se eu tô pior que antes, mas a questão é... Cara, eu tô com pouquíssima bala, mano. Vida, eu não tô tão ruim. Mas bala de pistola, mano, acabou. Eu não tenho mais. Doze também, não. Mas eu refiz ali, mano. Não sei se deu melhor ou se deu pior. O que tem pra cá? Ah, aqui vai ter um segredo 100%, mano. Não. Isso aqui não tá aqui à tua, pô. O que que tem pra cá? Ué? Esse local aqui não serve pra nada? Porra, vá merda, hein, mano. E pra cá? Também não serve pra nada? Ah, que maldade, mano. Pô, eu queria uma balinha de pistola, hein? Olha, Leão, fala pra mim que acabou. Fala pra mim que não tem mais oponentes, inimigos. Vá atrás de Ashley. Mas eu não tô fazendo isso até agora. Desde que eu cheguei na porra desse lugar, o meu objetivo não é sempre esse. Vá atrás da Ashley. O que que é isso? Ai, Adam. Ai, Adam. Ué, oxê. Quem que é Adam, filho? Adam da família Foster? Família Foster, não. Família Adams? Que porra? Calma, isso aqui é bait. Isso aqui é bait. Leão. Isso aqui é bait pra caralho. Isso aqui é bait. Vocês estão percebendo? Pois é. É bait. Ashley? Ah, não, mano. Eu vim, né? Não tinha outra opção? Você quer? Eu só quero partilhar esse dom. Olha o cetro dele, mano. Um desejo humilde, não acha? Não, não acho muito humilde não, mano. Estamos todos interligados pelo corpo sagrado. E agora sua carne, seus ossos até seus pensamentos, já são parte de nós. Ai, fora, louco. Besteira. Sai da minha cabeça. Mano, o Cedrard tá muito da hora, velho. Quando só precisa aceitar esse sacro dom. Nem esse aqui que é sacro dom, mano. Assim. Cara, eu não gastei a porra da minha seringa nela e ela já tá infectada de novo? Podia ter gastado em mim, né? Ah, sim. Chegou ao... Não, 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 não. Para o Cordeiro se unir à aliança. Oxê! Que ele seja abençoado e receba tua doce misericórdia. Insultem-nos e que assim seja! Ai! Ai, ainda! E ainda! Caralho, metralhei ele ainda! Isso, pega a Ashley. Que pariu, mano. Ela tem uma TPM igual a minha. Vai embora aí, dá. Mete o pé. Oxê! O cara derrubou os MM, mano. Caralho! A mina é pica. O que o cara derrubou os MM, que eu não entendi? Mentira, que não acabou. Mentira! Vá para o laboratório de Luiz. Vou! Vai ter item pra cá, mano? Nossa, eu tô todo cambaleante, mano. Deus amado. Oxê! Ah, laboratório, tá? Tô vendo. Cara, que cena da hora, mano. Eu parei do lado da placa pro jogo me ensinar. Onde que eu tenho que ir? No caso, é reto, né? Ué, não parece muito reto, não. Vai ter que virar? Meu Deus do céu, mano. O que que tá acontecendo? Leon, fica com a gente, Leon. Fica com a gente, Leon. Não fecha os olhos. Não vá para a luz. Meu Deus do céu. Cara, que parte da hora, mano. Vamos, Ashley. Você podia acordar pra me ajudar, né? A luz, não. Tá, mas não vai pra luz. A luz é ruim, Leon. Acorda, filho. Ele tá indo pra luz. Ele tá indo pra luz. Leon. Leonzão. Vamos voltar, Leonzão. Eu fui pra luz. Ah, tá trancado. Ah, mano. O cara tá na minha cabeça. O que é isso? Puxa. Isso aqui é gente? Vai fora, gente. Os caras são tudo do... Da seita. Sai da minha frente, rapaziada. Não, não, mano. Que porra é essa, velho? Eu tô muito louco. Os caras tão virando fumaça. É os noobs Saibot. Sai daqui, noobs Saibot. Volta pro seu jogo. Mano, eu tô indo pra luz. Eu não sei se isso é bom. Eu imagino que não seja, mas talvez seja. Eu nunca fui pra luz, né? Ah, porra, eu caí. Ashley, ajuda a nós, Ashley. Eu te dei minha seringuinha, mano. O cara tá tudo rezando por mim. Vai, Leonzão. Você consegue, filho. Vamos. Caralho, que parte da hora, velho. Cheguei? Onde que eu tô? F. Chave do Luiz. Usa. Aí, finalmente, usamos a chave do Luiz, mano. Caralho. Esse é o lab dele? Aí, tem um PC lá pra nós jogar um valorante. A mesa. Vamos, Leon. Você sabe usar isso, Leon? Acho que não é muito uma questão de você sabe ou não. Aqui, no caso, é mais vai ter que ser. Mas mesmo assim, né? Meio perigoso. Ainda mais se eu tiver... É nada. Ela quer que você vai primeiro. Se der merda, ela nem vai, tá ligado? Não cai nessa, não, tonto. Olha lá a praguinha. A Ashley vai doar um pouco, viu? Expulgar, tava escrito. Expulgar. Hum. É. Prende ela, Leon. Tá segurando a mão. Segura o corpo. A mina vai cair na cadeira. Não tem uma cinta pra prender ela, não, mano? Aí. Foi, foi, foi. Sucesso. Pra ficar segurando a mão, mano. Ai, eu tô todo em... Todo em veio, usado. Puta que pariu. Ashley. Espero que você me aguente pra me levar na cadeira ali. E aí, mano? Caralho, cara. Nossa, velho. Nossa. Nossa. Mas que capítulo difícil, mano. Eu não consigo nem me concentrar aí na, 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 na cutscene final. Porque, meu Deus, velho. Nossa. Nossa. Eu nunca senti um ódio tão genuíno quanto que ela... Eu tomei aquele tiro daquela torreta, mano. Cara, eu desliguei a torreta. Ela virou pra mim. Me deu um tiro. E eu morri. E tive que refazer. Eu já tinha acabado, cara. Gente, eu fiquei pelo menos uma meia hora. Acho que eu morri mais uma vez. Eu não lembro direito. Eu vou ver aqui se eu morrer mais uma vez. Mas acho que eu morri mais uma vez e entendi de novo. Naquela parte ali que eu morri. Vou fazer meu trabalho. Concluo capítulo 15. Tamanho é documento. Capcom? Aprimora a maleta para o tamanho máximo. Ah, tá. Que susto. Ai. Tá. Capítulo 15. Modo de jogo intenso. Tempo. O maior e 13. Inimidos eliminados. 127. Morte. Zero. Zero? Ah, ele não contou aquela. Eu não morri na outra vez então, não, mano. Foi de primeira. Mas aquela que eu morri pra torreta, ele não contou? Não sei. Aparentemente, não. Precisão. 8, 2,4. Vê se recebeu o dano 30. Ah, nossa. Mas acho que o capítulo mais difícil, mano. De todos os 15 aqui foi disparado mais... Mano, mais complicado, velho. Puta merda. Fiquei sem bala. Fiquei sem vida. Fiquei sem virote. Fiquei sem granada. Cara, não tinha nada. Eu só tinha... Mano, coragem, tá ligado? E força e vontade. Bom, mas enfim, gente. Esse foi o capítulo 15 de Resident Evil 4 Remake. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.